Ao todo, oito pessoas foram apresentadas pela polícia no final da manhã de hoje. As prisões foram resultado de quatro mandados de busca e apreensão e duas prisões decretadas pela justiça. De acordo com a polícia, cada um dos presos tem acusações distintas, mas estão interligados através de práticas criminosas previamente planejadas pelo bando. Entre os presos, estão acusados de assaltos, assassinatos, tráfico de drogas e outros delitos. A polícia apresentou objetos e entorpecentes encontrados nas residências invadidas pela polícia. Em uma delas, um dos suspeitos acabou sendo alvejado com dois tiros e morreu na hora. Apesar das acusações das autoridades, a maioria negou participação nos crimes. Chegaram lá arrombando, porque disseram que ele era bandido, sem a gente não deve nada, entendeu? Nunca fui preso na minha vida, apresentando esse material que foi preso com esses outros rapazes aí. O pai é de onde? Sou de Rondônia, vim aqui a serviço, sou PCZ, há cinco anos. Está sendo acusado de formação de quadrilha? Não sei, tem agora não. Que tipo de serviço? Sou PCZ, há cinco anos. Acho que eles gostam de mim, quando me veem, querem me abraçar. A tua parceria lá com o Ernildo não pode te complicar, não sei? Não tenho nenhuma parceria com o Ernildo, apenas conhecimento, igual vocês têm conhecimento aí, da fama dele, eu tenho também. Conhecimento nenhum, envolvimento nenhum com ele. Você estava fazendo o que aqui na cidade? Manda de investigar, não sou investigador, mas investigar quem eu sou. Não tem nada a falar em tua defesa? Não, não devo nada, vou falar o quê? De boa, quero falar nada. Tem participação com tráfico, alguma coisa assim? Você parece que do grupo aqui é o único da cidade, né? Eu sou da cidade, mas eu mexo com carro finão. Mexe com venda de carro? Isso, positivo. Carro finão? Isso. Te prenderam aonde? Oi? Na minha casa. Informaram que tu assaltou aí uma loja de ouro e tal? Não. O assassinato do Jorge, tu participou? Não, não conheço. Você é da onde? Sou de... Peixoto de Azevedo. Tá fazendo o que aqui na cidade? Vim só pra ver minha filha aí, trairão. E essas acusações que pesam contra ti, o que tu tem a dizer? Rapaz, eu não sei de nada, tem um monte aí que eu não conheço nenhuma. Não conheço nem... Você passou pela polícia já? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. E você, Anja? Vim apenas ajudar o meu amigo aí pra levar o carro. Tô nessa situação aqui só porque eu sou do outro da cidade. Tá de onde? Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Vire a fazer o que aqui? Não, eu tô morando em Altamira. Entendeu? Aí ele me conheceu lá, me chamou pra vir aqui. Mas eu cheguei aqui na cidade três dias e pô, eu tô sendo acusado de meio mundo de coisa só porque eu não sou daqui. A polícia acredita que o grupo tenha praticado vários assaltos na região. Também aponta a ligação de alguns dos membros com duas mortes ocorridas no último final de semana. As vítimas, segundo a polícia, estavam com as mortes encomendadas pelo crime organizado. O Marciel era a pessoa que conduzia a moto do Ernildo, né? Esses outros elementos também são ligados a uma quadrilha, uma grande quadrilha que ultimamente estava praticando os crimes aqui em Itaituba. Outro elemento ali, o Vinícius, ele fazia parte da quadrilha do Marquinhos lá do Itairão e praticou o assalto na The Gold, na Cediarista Paraíba e também apontado como o que matou o Jorge Pitbull lá em Itairão. Muita gente de fora aí, né? Só gente de fora, né? Que agora vai ficar fora de circulação porque tem fortes indícios de autoria e tem materialidade aqui. Inclusive esse trio de lá estava planejando algum furto com o roubamento aqui em Itaituba por conta dessas ferramentas que foram apreendidas com eles, pé de cabras e outras. Vários policiais estiveram envolvidos na operação que durou cerca de cinco horas. O balanço final foi considerado positivo pelo comandante da PM, que elencou uma série de denúncias contra os presos que agora responderão perante a justiça. Todos eles têm, como o delegado falou, têm indícios e cometeram crime. Homicídio, assaltos, arrombamentos, todos eles estão envolvidos, né? Os quatro seguintes aqui foram presos hoje pela manhã. O Marciel foi o primeiro a ser preso hoje pela manhã na guarnição do delegado Caio com o tenente Renato. Foram até a residência do Ernildo. Ele foi preso às proximidades. Ele derrubou a casa lá no Jardim Aeroporto. Ele derrubou também uma casa ali no Jardim Planalto, parece isso, né? No Bom Jardim, né? Foi feita a revista na casa, não foi encontrado ninguém. Já no aeroporto, nós pegamos esses quatro elementos que estavam lá, juntamente com o Ernildo. Havia um bandido tomando conta da casa, houve troca de tiros, esse fugiu. O Ernildo atirou na guarnição, ele foi atingido por projeto de arma de fogo. Nós chamamos o bombeiro para fazer socorro, quando o beijo chegou, ele já estava em óbito. Todos os presos serão encaminhados à cadeia pública, com exceção de um menor que deve ficar sob os cuidados de autoridades competentes. O delegado regional Jardim Guimarães disse que o trabalho é uma resposta à sociedade em meio à crescente onda de violência que preocupa a população. Então nós já conseguimos detectar aqui a participação de uma conexão vindo da Bolívia, oriundo Porto Velho, Apuí, Itaituba. Então são coisas que acontecem em cabelo à Polícia Civil. Nós já fizemos contato com os colegas também da Polícia Federal, a Força de Segurança com a Polícia Militar, que tem sido parceiro nesse sentido. E nós estamos, como eu falei, trabalhando para tentar desarticular e diminuir o índice de criminalidade. Acabar, ninguém vai acabar, é utopia. Mas diminuir, pode ter certeza, que o trabalho em conjunto das forças policiais, Polícia Militar, que é sempre um parceiro nosso, junto com a Polícia Civil, nós vamos diminuir esse índice de criminalidade aqui no município. Música